E aí meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade tiver vendo esse vídeo, quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceita, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E mandar pra aquele amigo seu que curte assistir os vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir e assistir os vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir os vídeos de RP. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I... Que não vai aprontar agora. Que não vai aprontar agora. É que eu vou lá no HP. Eu tenho que ir lá no meu HP pra me ver uma bagulha. 10 lambari que você tá me montando lambari, velho. Retardado. A coisa... Eu não pego, você sabia fazer isso? O radar. Júlio, me acompanha? Já foi já. Caralho, tem alguém com a cabeça... É o idiota de preto aqui. Eu sou o Paulo Alemão, eu Esse cara tá de chapéu Oxi Oxi, recebi 10 isca Seu Zé Socado Abre espaço com o Zé Prequisa Chegou no espaço Boa noite, meu patrão Boa noite Eu vou passar um Dorflex aqui Que é pra questão da dor Às vezes da torção muscular Qualquer coisa você nos avisa Deu certo? Assim que você tiver melhor Você pode levantar, ok? Qualquer coisa é só chamar a gente na recepção Mentira, é chifre Aí é chifre Não é dor de cabeça, não Tá tomando chifre Tá tomando Tá tomando chifre aí Tá falando que tá com dor de cabeça Tudo bem, cara? Tudo ótimo Eita, lambari? Pois a boa Para de ficar dando lambari Para o otário Tá bom lambari Para o policial Ou tá pago Ô, seu polícia Aceita lambari aí Para se recuperar Não, vai passar o lambari Errado aí, caralho Você tem medo, né, seu otário Vai passar as drogas Que você tá aí, viu? Oi, amigo Você aceita o lambari Ou o dinheiro sujo Desculpa Não tem de falar de novo A droga que ele tem O lambari Você conhece o lambari Do sertão? Que presente pro senhor Você tem mais? Você tem mais? Tenho Eu compro em você Eu vendo 10 mil Quanto? Cada 10, 10 mil Não, né Errado Quanto você paga? Eu pago 24, você paga quanto? Mil em cada Então me dá 24 mil Trabalha bem na polícia Claro, claro Que ele é um marido Daquele jeito, né, meu parceiro Aquele cara Pra que você usa? Eu tava com o cabelo Qual que é o seu? 468 468 468 É periquita? Positivo Tá aqui Chegou os 25 mil aí Obrigado Mas desculpa a pergunta Pra que você faz esse lambari aí? Que você vai com ele Ah, cara Eu gosto de comer peixe, entendeu? Ô, calma aí Ô, moço Devolve meu lambari aí Aham Agora você viu o negócio No lambari, é? Devolve meu lambari 25 mil, cara Caralho Tô vendendo lambari Que isso? Lambari é meu Devolve meu lambari Ué, cê me deu Pago meu, cara Que isso? Sério, cara? Então cê comeu Ué, cê me deu, cara O problema é seu Cara, sacanagem Ô, senhor Vermelho aqui Eu Acompanha aqui, viu? Eita Nós Não fiz nada não, rapaz O senhor Foi denunciado, viu? Eu? Rapaz Como? Foi denunciado aí Que tá portando dinheiro sujo E tá de posse de droga aí Que isso, cara? Que denúncia maliciosa Errada é essa aí, cara? É, acabou Eu não tenho nada Eu não tenho nada das coisas não, cara Cê aguenta um baculejo aí, senhor? Eita Vamos lá, ué Mas calma aí, moço Devolve o lambari aí, rapaz Eu tô vendendo a lambari, cara Que isso, cara? Eu dei o lambari pra ela Agora Eu não tenho nada não, senhor polícia É sério mesmo Daí é informação inválida Eu tenho o seu lambari Eu vou registar o senhor aqui, viu? Eu acabei de vender o lambari pro seu parceiro ali, ó 111? Que isso, cara? Que isso, cara? Ele tá com alguma coisa ilícita também? Não, rapaz, mas por quê? O que tá acontecendo? O senhor tá com o lockpick Algema Não, mas... Não, o que é isso, cara? Embaixado Eu posso explicar pro senhor Obrigada Ó A lockpick aqui direto Eu percantava com o meu carro Aí eu preciso da ela O senhor ali que te denunciou Quem? Então, mas é meu amigo É meu amigo, cara Pois é, então o senhor não precisa de inimigos Não, viu? O senhor tá preso Não, rapaz Não, rapaz Mas o que é isso? Eu não fiz nada não, homem Não, como não? Achei desse trem aí O que é isso aí? Não, ó É, ó Tô olhando a mochila do senhor O senhor tá com capuz Isso Algema Machado Deixa eu explicar pro senhor Deixa eu explicar pro senhor É que, ó O machado É que eu gosto de... Lockpick Calma, ó O machado eu gosto de cortar umas batatas Bem fininhas pra fritar Bora ler até na QSV ali Que o senhor tá preso, viu? Não, rapaz Mas o que que é isso? Se o teu direito de ficar calado Tu te disser pode ser organizado por um senhor no tribunal, viu? Ó O que que você falou policial aqui, cara? 837 O que que você falou policial aqui? Bora aí, senhor Ô, senhora Ô, senhora, meu amigo Bora, cara Pera aí que eu... Aqui tá meio... Minha mente tá fraca Ô, você me denunciou, cara? Eu não sou policial, você é um bom negociador Você me denunciou, cara? Cara, eu não sei o cara que não, você é doido, você é doido? Você me denunciou, cara? Cara, eu fui na tua mãe, cara Bora, senhor Acompanha aí Eu não fiz nada, cara Eu tava só vendendo num barico, cara Não, mas isso não é... Mas qual que foi a denúncia? Que eu tava com o quê? Com droga? Mas eu não tenho droga Mas o senhor tá com algema, lockpick Não, mas eu já expliquei a situação Falando que o senhor é ladrão de carro Que isso, cara mentiroso E o senhor usa essa chave aí pra roubar carro Mentira Ele tá com a loira lá, ó Rapaz Roubar um veículo ali Ele foi... Que veículo? Que eu ia roubar e roubar? O senhor mudou O senhor pegou a moto Que moto, cara Que eu peguei? Poxa, polícia Deve estar me confundindo Peguei nenhuma moto, não É, senhor Que isso, cara Vou preso mesmo por nada Por nada, não O senhor foi denunciado Que isso? Não, mas o cara tava zoando, cara O senhor tinha sido denunciado Para lá perto dele lá Ele tá zoando, cara Ele tá zoando Vambora, vambora Vambora Voltei, voltei Alô Vai, vai Muta aí Você tá com o outro papo? Você tá com o outro papo? O que é isso, polícia? Fala lá Que a gente vai também junto O que é isso? Ô, 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 ô Tônia Já vai indo pra loja 5 lá O que é isso? Loja do... O que é que é isso? Ô mano, vai querer ir na lojinha já? Vamos, vamos Deixar só ele lá No delta papa lá e... Ô, seu polícia Que isso? Eu não fiz nada não, cara Eu tava só de boa Vendo os meus lambari, velho Então o senhor Depois reclama Com o amigo do senhor Porque Quem tem amigo desse aí não precisa de inimigo não ele foi até o senhor para me denunciar foi lá do meu lado lá denunciado é maluco rapaz é rapaz não mas não faz isso não sou trabalhador policial eu não tenho nada eu nunca fiz nada eu já expliquei a situação para o senhor a lockpick no caso é quando eu perco meu veículo sempre perca chá no meu veículo e chaveiro é muito caro e a situação da algembia do capuz já expliquei para o senhor também ai meu deus do céu que nós ficamos em parar eu já ia a ave maria que é isso é por isso libera e os tabu de um lambari cara por gentileza pega os três aqui me dá um aviso eu nunca entrei nessa coisa não preciso disso trabalhador ficou leve no nambari seu picolé branco é filho picolé de coco que é isso cara tô perguntando pô picolé de coco que é isso cara para com essas coisas e eu preciso não sou trabalhador vai sujar meu nome meu senhor tira o cintinho aí tem que tirar o cintinho primeiro você é gabriel você quer se ver isso eu tente comandar para colocar coloquei o cinto por favor ver se eu consigo aqui é eita o homem pegou não faz isso não 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 que é isso cara calma 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 eu quero sair eu quero sair vai conhecer a rosinha filho não quer sair cara lá tô tentando eu não tô com cinto não agora eu tô eu vou dar um tênis nele para ver se ele volta não é isso cara não é só um tênis não mas eu tô consciente não precisa essas coisas não eu tô consciente cara não pode fazer essas coisas não eu estou eu estou tranquilo não estou forçando nada aí agora acompanha o Steve aqui agora quer que eu faça a prevenção dele pode aprender tem um monte de bagulho com ele aí viu pelo o que é senhor pelo que é que é isso aqui eu tava olhando barriga legal de arma branca que é isso cara que te lockpick algema meu Deus do céu não mas eu já expliquei a situação aí vai eu nunca vi para essas paradas eu não preciso disso aí não eu já somou senhor lá tem caixa que isso aí caixa de machado no chão tem aqui machado algema a machado não machado não é mais coisa algema é hoje é o que cara é arma branca tá não é mas não mudaram a lei não se o machado tá vendendo a arma tipo de machado né qual é o machado dele não é machadinho aí não pera aí deixa eu tá olhando aqui eu já falei que eu que você gostei de cortar batata para mulher você corta batata com machado você não tá bom eu uso faca vambora lá tem que levar mais um soldado calma aí nossa quantos que é que tem aqui eu achei no chão cara comando o soldado prende ele rápido aí que vocês vão ter que ir na lojinha lá não prende não solta eu eu sou o cara eu sou trabalhador eu sério é meu amigo você teve um amigo ele tentou fugir ele tentou fugir não cara negativo ele colaborou colaborou teve arma não foi arma foi quem lá é arma branca vem acompanha aqui por favor venha aí minha mulher vai largar de vida mora só vem cá filho me acompanha aqui a gente o celular eu vou mostrar aí você dá sorte aí que você só tá com pouco tempo de cana a próxima vez você faz umas amizades que é isso cara eu que é isso cara eu quer fazer sua ligação eu não tenho para quem ligar não deixa eu fazer uma ligação então quero fazer uma ligação só depois que aprender perfeito mas devolve o celular então para fazer a ligação celular nós não vamos tirar tchau para insistir você que ser o cara de bolsa estava em lambarim cara não aprende passar por isso não deselegante deselegante lá cara eu vou fazer cocô aqui cara que aprende que os itens dele aqui já aprendeu deixa eu fazer a ligação teu direito é uma ligação vai lá vai lá para o cantinho finalzinho vai lá para o cantinho finalzinho para poder estar desalgemando senhor isso meu garoto fazer sua ligação aí cara eu fui preso mesmo tá cheio de gente não vai dar não os cara vai roubar o carro seu porte legal de arma branca da força aí meu parceiro qual foi cara tu me denunciou cara você é maluco cara tá lembra que você tinha feito comigo que que eu fiz isso foi para não te matar o que que eu fiz o que cara lembraram eu indivíduo eu te comprei um machado do seu filho você tá achando que eu sou bobo o que é isso cara eu tava trabalhando pra fazer o senhor policial você é maluco é maluco o que é que eu fiz o que é maluco e acertou um soco e eu deitei e lembraram eu cara que que é isso na hora que eu tava no hospital na hora que eu tava no hospital a doutora me falou esse rapaz rapaz é o que cara você tá me tirando mano você tá me tirando mano você que tá tirando você me matou rapaz eu tava deu os lambari você vai me saiu eu vendi nove lambari cara eu vendi eu vendi eu vendi um lambari e eu vendi por polícia cara tudo 25 lambari você vai eu vendi eu vendi eu vendi isso é 60 meses né isso isso eu acho eu vindo cara eu tô na cadeia os cara vai levar o cara no droga cara nunca aprendi disso não você é um otário cedo eu sei o seu e como que você tá te falando na ainda eles deixaram fazer uma ligação cara eu acho que é pouco o seu polícia só tava vendendo lambari cara pô eu tô cheio de droga aqui aí senhor já deu finalizou a ligação do senhor tá bom só pra especificar deixa o dispositivo de comunicação e denúncia dispositivo de comunicação do senhor no chão por favor foi que arreio de que senhor denúncia a denúncia deixa o celular do senhor no chão aí senhor obrigado agora o senhor encosta ali no cantinho da parede ali pra gente prender, colocar, passar a morte que isso cara vai sujar meu nome deixa meus três essa caixa aí o senhor pode deixar no chão eu tenho diretor, advogado, meu nome do senhor como que eu tenho advogado cara? o senhor tá dando sorte de eu deixar o senhor ir com essa cana brava ainda aí que isso cara é só minha pinguinha eu tava vendendo lambari oi tá pô bateu bateu lambari? eu vendi cara eu vendi o lambari pro polícia ali ó vamo 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 tá terminando aqui já eu vendi o lambari pro polícia aí ó vai os cara prendeu eu mesmo rapaziada não foi que prendeu eu mesmo? que bosta hein que foi que eu tô caraca maluca os cara me prendeu mesmo na situação velho pô sacanagem foi preso mesmo rapaz ó o cara me denunciou velho rapaz sou do medo rapaziada e esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RP né cara você já tá ligado que tem que fazer tudo isso deixa um comentário aí falando o que vocês achou do vídeo e é nóis mano vamo junto ane Transcrição e Legendas Pedro Negri